Boa tarde, vamos rever novamente todas as conjunções agora, começando pelas coordenativas. Essas conjunções coordenativas são aquelas que estabelecem apenas relações entre os termos, mas não relações de subordinação. Então, uma oração que é ligada por uma conjunção coordenativa não estabelece função sintática com relação a outra, não tem nenhuma dependência sintática entre as duas orações, elas são apenas coordenadas. As orações, as conjunções aditivas. Exprime uma relação de soma, de adição. São exemplos. E, nem, não só, mas também. Exemplo, menino pulava e gritava. São duas orações aí, uma com o verbo pulava e outra com o verbo gritava. Não dependem sintaticamente uma da outra, são apenas coordenadas por essa conjunção. Adversativas. Exprime uma relação de contraste, de oposição, mas, porém, todavia, confuso, no entanto, no obstante, entretanto. Exemplo, adoro a Kibikru, mas adoro Kibikru, mas sei que me faz mal. Então, aí é uma relação de oposição. Ele gosta, ele adora isso, mas sabe que faz mal. Alternativas. Exprime uma relação de alternância, de exclusão. Então, aí, uma escolha, uma exclusão, uma alternativa. Ora, quer, seja, nem. Exemplo, o bebê ora está chorando, ora está dormindo. Ele está se alternando, se alternando entre essas ações. Conclusivas. Exprime uma relação de conclusão. Logo, pois, quando o pois estiver após o verbo, pós-posto ao verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Um exemplo, o candidato fez uma bela campanha, portanto, portanto, deverá se eleger. Esta é a conclusão. Já que ele fez uma boa campanha, ele deverá se eleger. Explicativas. Exprime uma relação de explicação. Pois, anteposto, antes do verbo, que, por quê, por quanto. Um exemplo, os convidados deverão ter paciência, pois, o jantar só será servido depois das nove horas. Pois, por que, está explicando por que eles devem ter paciência. Já as conjunções subordinativas vão, sim, estabelecer uma relação de dependência. As conjunções, ao ligarem duas orações, estabelecem uma relação de dependência sintaxe entre elas, de tal maneira que uma das orações determina ou completa o sentido da outra. Então, elas são consideradas subordinativas. Causais. Estabelecem uma relação de causa. Por que, pois, por quanto, como, que tem o sentido de por que, pois, pois, que, visto, que, visto, como, por isso, que, já, que, uma, vez, que, que, exemplo. Como Mônica não sabia que discos escolher para a festa, trouxe vários destilos diferentes. Então, essa é a causa. Ela trouxe porque ela não sabia qual escolher. Concessiva. Estabelece uma relação de concessão. Embora, com quanto, ainda que, se bem que, mesmo que, posto que, bem que, por mais que, por menos que, apesar de, apesar de que, nem que. Dá uma relação aí de quebra de expectativa. Mesmo que isso a faça atrasar-se um pouco, Jeanette passará pela casa de sua mãe primeiro. Observou a quebra de expectativa. Mesmo que ela se atrase, ela vai passar primeiro na casa da mãe. Condicionais. Estimam uma relação de condição. Se, caso, contanto, que, salvo, se. Então, você está dando uma condição para que algo aconteça. Desde que, a menos que, a não ser que, exemplo, a não ser que falamos com ele agora, Paulo irá para o encontro antes da hora marcada. A mais utilizada realmente é o se. Assim, para observar, se você consegue formar uma outra, uma oração, usando o se. Se encaixar o se, é uma condição. Estabelecer uma condição. Conformativas. Exprime uma relação de conformidade. Conforme, consoante, segundo, com algo que aconteceu de acordo com. Então, exemplo, João passou a se exercitar mais conforme havia prometido. Ou seja, de acordo com o que ele havia prometido. Comparativo. Estabelece uma comparação. Que, mais, menos, maior, menor, melhor, pior do que, tal, tal, tanto, quanto, como, assim, como, bem, como, que, nem, como, se, exemplo. Carlos sempre agiu como se não tivesse a menor intenção de mudar seus péssimos hábitos alimentares. Consecutivas. Exprime uma relação de consequência. Tal, tanto, tão, tamanho, que, de forma, que, tamanho, que, de forma, que, de maneira, que, de modo, que, de sorte, que. Um exemplo de uma oração consecutiva. A chuva foi tanto que os jogadores adiaram a partida. Tanto que. Finais. Exprime uma relação de finalidade. A oração final, ela estabelece uma relação de objetivo. Fez algo para tal intuito. Estudo para ser aprovado. Um objetivo. Para que, a fim de que, por que. Exemplo. Os atletas treinam pela manhã para que possam reproduzir as condições da competição. Proporcionais. Exprime uma relação de proporcionalidade. A medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, mais, menos, quanto menos, mais, menos. Exemplo. Quanto menos tempo tinha para atender o telefone, mais ligações recebia. Então, há uma relação de proporção aí. Temporais. Exprime uma relação de tempo. Termos que indicam tempo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal que. Mal colocou a chave na fechadura, o telefone tocou. Integrantes. Essas orações, essas conjunções integrantes, elas não vão ter, realmente, um sentido. A função dela é, realmente, ligar as orações. Ligam a oração principal às orações subordinárias substantivas, que exercem funções próprias dos substantivos. Sujeito, objeto, direto, objeto, indireto, predicativo, complemento nominal e acústico. Então, essas orações veremos com calma depois. Exemplo. Cláudia pediu que trouxesse-nos bebidas para a festa em sua casa. Exemplo. Vamos ver um exercício um pouco diferente. Esse exercício aqui não está no livro de vocês. Eu só consegui encontrar um exercício que eu queria em outro livro. Mas vamos utilizá-lo. Então, leio, dei uma pausa. É bonitinho. Mas, dá like nas próprias postagens. Isso aqui é um texto que circula em redes sociais. Mas, esse mais já indica algum sentido, não é? O enunciado do cartaz define um determinado tipo de pessoa a partir de duas características. Ser bonitinho e dar like nas próprias postagens. Com base no seu conhecimento de mim, explica o sentido da expressão dar like. Leta A, a forma como o enunciado foi estruturado, permite identificar um pressuposto sobre o fato de alguém dar like nas próprias publicações em uma rede social. Que pressuposto é esse? O que você já pensa sobre alguém te dar like nas próprias publicações em uma rede social? O que dá para pensar de uma pessoa assim? Bem, considerando esse pressuposto, a afirmação feita no enunciado do cartaz, revela uma avaliação positiva ou negativa desse tipo de pessoa. Então, você acha que essa avaliação, esse julgamento, é positivo ou negativo? Por quê? Segundo, qual é o termo que indica a relação de sentido estabelecido entre as duas orações no cartaz? A esta oração, a esta outra oração, qual é o termo que indica a relação de sentido estabelecido entre as duas orações? Como esse termo se classifica? Esse termo, digamos, gramaticamente, morfologicamente, você classifica como a preposição, adjetivo, adverbo, conjunção, substantivo, etc. Como você classifica? B. Explique a relação que esse termo estabelece entre as orações nesse contexto. Que relação seria essa? Poderia ser uma relação de tempo, de explicação, de proporção, de adversidade, de adição? Qual relação? Próxima telhinha para ser linda. Eu sei que disse que queria que minha tripulação fosse capaz de rir e ter senso de humor quando as coisas ficassem duras. Entretanto, na tira, o efeito de humor é obtido pela situação protagonizada por Aga e sua tripulação. Explique. Que situação é essa que deu o efeito de humor? Quarto, embora no segundo quadrinho, a fala de Aga esteja incompleta, é possível identificar a relação de sentido entre ela e a fala anterior. Quando ele fala assim, entretanto, que relação é essa? Explique. Que termo estabelece essa relação de sentido? Como ele se classifica? Então, qual é a palavra aqui? Estabele.